Quando eu digo para você pare, pare de correr atrás, pare de implorar atenção, pare de rastejar atrás de um homem, eu estou falando hiper sério para a tua felicidade e para que você se dê bem no amor, para que você seja feliz de verdade dentro de um relacionamento. Não implore atenção, apenas faça todos os passos que eu vou te ensinar agora, todos os passos que eu vou te passar um a um para que você seja feliz. Então você vê o lugar certo, não dá uma distraída, pega tudo no passo a passo, adianta você pular lá para o último, ah, estou no terceiro, vou para o décimo. Não tem dez, é só nove, não chega nem a isso, tá? Mas o importante é que você saiba como se defender. A primeira coisa que você tem que fazer para que o homem possa te valorizar, para que ele possa pensar em você, dar prioridade a você, correr atrás de você, é você ignorar no talento, ignorar de forma genuína, sem fazer joguinhos, sem precisar fazer diquinhas, apenas usando uma atitude. E essa primeira atitude é pare de iniciar comunicação. Parece uma coisa tão tola ter que dizer isso para você, nessa altura, essa altura do campeonato, uma mulher de mais de 30 anos, eu tenho que dizer para você, para de ser que nem criança, para de ser menininha foita, nervosa, ansiosa. É por isso que todos esses anos eu venho trabalhando no meu novo método, que é eu sou um treinador de águias, para mulheres acima de 30 anos, mulheres de sucesso, bem-sucedidas, capazes, só que no relacionamento estão aí menininhas do primário, menininhas ainda, adolescentes, apavorada, atrás do gatinho. Não é assim que você vai ser feliz. Então pare você de buscar essa comunicação. Toda hora é você que pergunta, e aí, como é que você está? E aí, você está bem? Já fez totózinho? Já tomou a mamadeira? Para de tratar ele, ele fez um bebezinho. Oi, Nemozão. Parou com isso. Você não tem que fazer isso. Por que eu falo isso? Isso é se rebaixar, é rastejar atrás de um homem. Quando a mulher se presta a isso, ela esquece de ver, será que eu estou fazendo falta? Será que se eu parar de correr atrás, esse cara virá me procurar? Mas acontece o quê? O tal medo de encarar a verdade. Perceber que o cara não vai atrás de você. Perceber que o cara não está nem aí para você. perceber que esse homem não te valoriza o quanto você gostaria que fosse. E esse medo faz com que a mulher vá desesperada atrás de um cara. Então, se você quer realmente que a pessoa sinta a tua falta, pare agora de implorar a atenção do homem. Faça o passo a passo que eu estou te ensinando. E qual é o segundo? Não estou disponível. Eu não posso estar aqui o tempo todo, deixando que essa pessoa tenha a segurança, fique numa zona de conforto, onde a qualquer momento ele pode chegar, ele pode entrar, ele pode bagunçar, ele pode comer tudo que tem lá em casa e ir embora. Esse é o grande problema. Quando você deixa isso acontecer, quando você permite que isso aconteça, é você que é a responsável. não é ele, porque dele se espera já que ele seja um cara que vai ser um sedutor, que vai sair com várias mulheres, que ele vai fazer o papel dele, que se espera que é de homem ao natural, dando em cima de uma mulher sem compromisso algum. Mas você não. Você não tem que estar disponível. Não é do jeito que o homem quer. Não é na hora que ele quer. Não é da forma que ele quer, no momento que ele quer. É na hora e no momento que você, mulher, estiver desejando que aquilo aconteça. Então, eu não estou disponível. Mas eu preciso também, num terceiro passo, mostrar para esse homem que eu sou misteriosa, que eu não sou uma mulher, que o cara, na primeira leitura, já sabe tudo sobre mim. Então, eu tenho que fechar a minha boca que fala demais. Eu tenho que encerrar o assunto antes que ele saiba muito, antes que ele entenda e leia todo o livro. Eu não tenho que chegar na vida desse cara já contando dos meus filhos, dos meus projetos, do meu passado, do meu futuro, do meu pretérito imperfeito. Eu tenho que deixar que ele descubra. Você tem que passar para o cara aquela coisa. Cara, olha, eu sou assim. Quer saber mais? Me persegue. Me venha. Me apareça. Sabe? Me conquiste. É aqui que você é uma mulher diferenciada. É nesse momento que você faz o cara te respeitar. Aquela coisa, sabe? Me decifra ou eu te devoro. Por isso que existe esse lado. E por isso que o homem está programado, está preparado para isso. Mas se você facilitar, se você deixar, se você implorar a atenção de um homem, isso nunca vai acontecer. E você vai ser a eterna contatinho. E você vai ligar para mim e dizer, Jober, eu não dou certo com os homens. Jober, qual é o meu problema? Qual é o meu defeito? E eu só vou dizer para você uma coisa, cara, você não tem assistido aos meus vídeos. Você não tem entendido o que eu estou tentando te falar. Agora, para que você entenda tudo isso, eu quero rapidamente lembrar. Tem um botãozinho aqui embaixo para você me seguir, para você fazer parte aqui da família. Por favor, inscreva-se no canal, aqui na plataforma. Toda vez que alguém se inscreve, faz com que eu saiba que a pessoa está gostando do meu conteúdo e eu posso cada vez mais trazer material como esse para vocês. E com isso você me ajuda e muito, meu amor. Então, se você gosta de mim, faz isso por mim. Obrigado, tá? Então, o próximo passo é você permitir que o homem invista em você. É, porque se você fica correndo atrás, porque se você fica pagando pau, porque se você fica à disposição, se você fica o tempo todo fazendo a parte que era para ser do homem, quando é que o homem vai querer correr atrás de você? Quando é que o homem vai sentir falta de você? Analisa comigo. Se um homem é programado por instinto animal, caçador. Se o homem é um caçador, esse caçador está na selva. Você acha realmente que esse caçador, sendo um leão, e pintar na frente dele uma lebre pulando e dizendo me pega, me come, me leva para o teu ninho. Tu acha que o cara vai valorizar essa lebrezinha? Ele vai pegar, levar para o ninho. Mas não teve graça. Agora, aquela que neguinho tem que correr atrás, desesperado, batalhar, que dá luta, essa é valorizada. Então você tem que sempre instigar exatamente isso. Dar luta para o homem. Permita que esse homem invista em você. Permita que esse homem sinta falta de você. Permita que esse homem queira ficar com você. Queira procurar você, valorizar você. Ah, e se mesmo assim tu não entendeu, vou deixar o link aqui embaixo. Clube Mulheres de Ferro. Todo dia você fala comigo, eu te ensino todas as manhas para você chegar lá. Porque eu treino águias. Não treino frango. Tá? Bota aqui embaixo. Eu sou uma águia. já joga isso para o universo. Para de ser aqui lanchinho para leão, lanchinho para madrugada, lanchinho de calça caída, Chico Toicinho faz e acontece na tua vida e você só aceita. Parou. Deixa o cara correr atrás de você. E sabe o que você tem que fazer enquanto o cara está correndo atrás de você? Dar prioridades às tuas prioridades. Aí sim, é redundante dizer dar prioridades às tuas prioridades? Que seja, mas é o que você tem que fazer. A minha prioridade é ser feliz. A minha prioridade é cuidar do meu corpo, da minha saúde, da minha beleza. A minha prioridade é investir em mim e não num calça caída. Eu quero um homem, mas eu não preciso desse homem. Simplesmente isso você tem que botar na tua cabeça. E vocês estão esquecendo desse detalhe tão básico, tão simples, que a tua prioridade é ser feliz com você mesma. A gente não precisa de alguém para ser feliz. A gente não precisa de um fone para ser feliz. A gente não precisa de um mouse, um rato, como dizem em Portugal, para ser feliz. A gente precisa estar feliz, estar bem. Então, um homem poderia ser igual um mouse. Você não precisa dele para ser feliz. Ao teu lado, ele vai ser útil. Sim, para que você olhe os teus sites, as tuas coisas. ao teu lado, vai poder ouvir as coisas. Ótimo. Porém, para me ajudar, para me acompanhar, para dividir a vida comigo, mas não que sem isso, eu não seja feliz. Você está entendendo? O homem é a mesma coisa. Ele precisa saber que ele é algo para ser do teu lado, parceiro, importante, família. mas que até ele se tornar família, eu não preciso dessa figura aqui na minha vida, não. Ainda mais para me trazer para o problema, porque você não tem que colocar esse cara como centro da tua vida. Você é o centro, você é o universo, tudo gira ao teu redor, não o homem e você girando atrás dele. Ah, eu quero na minha mão, ah, eu preciso dele. Ai, amiga, não sei o que eu faço, eu vou na macumbeira, eu vou fazer um trabalho, eu quero ele para mim. Não. É você que cria a tua felicidade e é você que cria os teus pobremas também. É você que cria as tuas dependências, é você que cria a tua fraqueza, é você que faz a tua vida ser miserável, porque você não sabe um detalhe importante da vida, que é exatamente esse passo onde uma mulher de alto valor, onde uma mulher de alto valor sabe que a vida dela é a vida dela. Não importa onde ela está vivendo, o que faz acontecer é que você pode estar vivendo no meio da favela ou você pode estar morando no centro de Paris. Se você não está feliz, se você não comanda a tua vida, você não vai ser feliz em lugar nenhum. Você pode escrever que eu estou te falando. Então, se você está vivendo um relacionamento porque você quer o cara como necessidade, você não vai ser feliz. Porque ao ter esse cara, ele começa a te aprontar, começa a não te respeitar, começa a ser grosseiro com você. Você tem o cara que você queria, mas você não é feliz porque não tem a veracidade do amor próprio. Eu passei por cima dos meus valores para ter essa pessoa. Então, saiba os seus valores, ame-se antes de amar alguém. se for desse jeito, eu quero. Se não for, não precisa. Entendeu? Você precisa estar disposta e ter coragem de dizer não e se afastar. Então, por isso que eu fiz esse vídeo. Eu digo, não implore a atenção. Faça exatamente o que eu estou te falando. Saiba se afastar, saiba o momento de dizer não me serve, saiba o momento de dizer, cara, eu estou feliz, ele me faz feliz, ele me dá segurança, ele me completa. Não adianta. Você vai sair da favela e vai morar no centro de Paris, mas não será feliz porque não terá o amor verdadeiro. Terá passado e viverá de escravidão dentro desse amor. E eu conheço mulheres há tantos anos que me procuram e falam, Gilberto, eu tenho tudo, mas eu não estou feliz. Por quê? Estou pagando caro para ter esse cara. Tá? Presta atenção no que eu estou te falando, dá uma revisada, manda para aquela tua amiga distraída que não conhece meu trabalho ainda, e vem comigo no caminho e te explico. Meu nome é Gilberto Albuquerque, eu sou o homem que entende as mulheres. Um grande beijo, amor e paz. e vem comigo,